Como fazer pra te amar Pra te posenar em contratempo Não sou muito do falar O que digo, pão e faço Eu com muito amor Quero que saibas que eu sou Que rico, fofo, doce e mel Mas não sou o que falam por aí Acorde-te por favor Porque eu te mereço Já vi que eu sou tu Já vi que é só tu O meu melhor remédio Pra acalmar o coração Já vi que é só tu Tenho um jeito, tô com o mar Mas sou sincero no que escrevo Não sou muito original No que digo e no que expresso E é com muito amor Baby, tá só na rir Fá com mim Fá com mim, tá só na rir Não sei o que eu sou Já vi que é só tu Já vi que é só tu O meu melhor remédio O meu melhor remédio O meu melhor remédio Pra acalmar o coração Não sei o que eu sou tu Não sei o que eu sou tu O meu melhor remédio pra aclamar o coração Já vi que é só tu Já vi que é só tu Já vi que é só tu O meu melhor remédio pra aclamar o coração Já vi que é só tu Já vi que é só tu Já vi que é só tu O meu melhor remédio pra aclamar o coração Já vi que é só tu